Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. As bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quantos se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, Paizinho do Céu, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vinde, Espírito Santo, e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige e enviai do alto, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher no mundo, nascida semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, esposa do Espírito Santo, mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Mãe da Misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso Santíssimo Edileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E nós, com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz, e com ele dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integral, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração amoroso de Jesus, entregando-se a ele, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus, confiamos em vós, colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. Confiamos em vós, e suplicamos a vossa bênção. Derramai a vossa bênção sobre nós, nossa família, e sobre os alimentos que vamos receber. A bênção, Senhor Jesus. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, derramai sobre nós a vossa bênção. queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz e fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe. Deus proteja. É a bênção benevolente do Deus que nos ama. Amor sem limites. Essa bênção nos acompanhe ao longo deste dia, ao longo de nossa vida. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Amor sem limites. Amor sem limites. Amor sem limites. Amor sem limites.